É aqui mesmo, gente! Uh, gente! Vem, vem, vem! Aí, ó! Eu falei que ia dar certo! Vem aqui pra frente, vem! Sigam-me, sigam-me! Olha aí! Gente, o parque só pra gente! Você tem ideia disso, João? Tá fechado só pra gente, ó! E tá vazio mesmo, ó! Estão felizes! Tá vazio! Peraí! Um detalhe cheio! Nós também temos só pra gente o salva-vidas! Olha isso! Ah, então vou jogar fora aqui, se não! Vem, vamos aproveitar, vamos brincar, né? Vamos já no brinquedo, vem! Tem essa parte aqui, ó, que é muito legal, Gab! E a gente pode ficar aqui dentro, se deliciando nessa cachoeira! Sim, eu achei boa, a ideia é muito bonita! Mas eu pensei que a gente poderia já começar brincando em algum brinquedo, entendeu? Ah, eu acho que o pessoal veio aqui pra isso, né? Com certeza, vamos! Olha a cara de adrenalina! Você vai brincar em todos os brinquedos, pai? Vai sim! Quer ir nos brinquedos, gente? Sim! Então bora, vamos pro brinquedo direto! Pra lá, pra lá! Vem, vem, vem! Vamos explorar o parque! Me sigam, sigam-me! Gab! Onde eu for, vocês vêm! Mas aí tá vazio, Gab! Hã? Não, gente! Vocês querem ficar aí com o Gabriel ou querem ir comigo? Ah, meus brinquedos! Então vamos! Me sigam! Vamos todos para o parque! Vamos todos para o parque! Fechado só pra gente! Fechado só pra gente! Vamos brincar muito bem! Vamos brincar muito bem! A gente tem que rimar! Ah, sim! Depois dorme que nem neném! Depois dorme que nem neném! Jopedo é o novo líder! Jopedo tá promovido! Vamos todos para o parque! Vamos todos para o parque! Não, mas agora é diferente! Vai, Jopedo! Jopedo perdeu! Vamos todos para o parque! Vamos todos para o parque! X, 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 muito mais! X, X, muito mais! Não entendi! E depois disso... Brincar! E depois disso brincar! Dormir mais! E dormir... Não, gente! Dá muito horror! Eu não entendi o que você falou! Caramba! Precisamos de um líder melhor! Pai! Vem, João! Assuma a liderança, pai! Você agora! Vamos todos para o parque! Vamos todos para o parque! Vamos brincar muito, muito, muito! Vamos brincar muito, muito, muito! Eu já fiquei cansado! Eu já fiquei cansado! Quero voltar para casa! Volta para casa? O que é que eu vou te chegar? O que é que eu vou te chegar? Não! Não, mãe! Você é a líder! Vai! Precisamos de uma líder de verdade! Vem, mãe! Vamos ver a maneira animada! Vamos começar a brincadeira! Vamos começar a brincadeira! Todo mundo animado! Todo mundo animado! O parque é só para a gente! O parque é só para a gente! Vamos nos jogar! Porque tem gente para salvar! Vamos nos jogar! Porque tem gente para salvar! Gente, mas isso é perigoso! Perigoso! Eu não entendi! Não, você não! Eu não já li! É aqui, ó! Aonde? Chegou! Olha aí! Olha que legal! Aquele balde ali, ele enche até a boca e depois ele vira e cai toda a água! Exatamente! Quem quer ficar lá de baixo? Eu! Então vamos! Vamos! Eu não quero! Olha, Xie! Xie, fica do lado! Parece você! Parece ou não! Fecha um olho! Fecha um olho! Que legal! Ah, era isso! Olha lá! Caiu a água! Vamos, vamos, vamos! Vai! 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 Calma, pessoal! Cuidado, hein! Vamos molhar, meu! Vai! Vamos molhar, hein! Não, não vou! E fecha! Ah! 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 Agora vamos entrar! Vamos! Vamos entrar! Uh! Ai! Que bom! Aqui não tem como não se molhar! Aê! Dá pra escorregar ali ou por aqui pelos canos. Qual vocês preferem? Qual o primeiro que é o mais curto? Qual que é o mais curto, pessoal? Esse, né? Esse? Quer que eu vou primeiro pra testar? Vai! Vai! Tá! Eu já! Uh! 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 Aê! Hehehehe! Uh! Uh! Boa, amor! Boa, amor! Aqui é esse, menininha! Uh! 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 Aê! Uh! Uh! Boa, gente! Boa, gente! Meu Deus! Cuidado! Gente, presta atenção no trânsito! Eu queria ver se é bastante água, assim, na vera. Vamos forcar pelo outro! Pelo outro! O outro túnel, venham! Ah, que bonitinho! Agora vamos a esse aqui, ó! Esse aqui parece ser mais radical, parece ser maior, hein! Mandou ir deitado! Deitado? Deitado! Deitado, tá! Uh! 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 Tira! Eu consegui! Vai! Eu vou descer, hein, gente! Tem que deitada! Uh! Uh! Aê, garota! Deu certo, gente! Boa eu agora, hein! Vamos lá! Tem que deitado? Uh! 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 Socorro! Uuu! Uh! 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 Ahê! Aê! Uh! Uh! Aê! あê! Um! Ahê! Ahê! Pessoal... Agora o negócio ficou sério, hein, família! Olha o tamanho desses brinquedos. Olha lá, gente. E agora a pergunta que não quer, Carla. Quem vai ser o grande corajoso que vai descer esse brinquedo? Deixa eu ver aqui. Mas João Pedro, você topa ou não? Topa. Não precisa nem terminar de perguntar. Minha resposta é não. Eu não topo. Que medrosa. Mãe, você é corajosa que eu sei. Tem aquele azul ali, olha. Tem o azul. Você viu que o azul ali é bem assim, inclinado, né? É no azul que eu quero saber se você vai. Vou deixar pra mais tarde, sabe? Ah, não. Kevin, você que é jovem e corajoso. Eu acho que eu não vou porque eu acho que eu sou muito baixo, sabe? Eu acho que não dá pra eu ir. Ih, desculpinha. Tá com desculpinha. Não, mas eu, Gabriel. Ah, você, amor. Eu não vou. Eu não vou porque, assim, eu achei muito íngreme e alto, entendeu? Eu acho que não vai dar certo. Eu não vou. Mas Shirley... E você vai? O quê? O Gabi vai. Gabi! 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 Como eu sou do canal, e se a Shirley não vai, o Gabriel também não vai. É. Porque o canal é Gabriel e Shirley. Ah, faltou uma pessoa pra gente perguntar. Você pulou seu pai. Ah, pai. O que você acha de enfrentar aquele azul ali, ó? É o azul. É o mais radical? É o mais radical. É o mais radical. Ah, eu vou. Ele vai no topo azul. Olá, obrigado. Olha, o nosso guarda-vidas, salva-vidas. Tocorro aí, hein? Boa sorte. Chegamos, pai. Tamo aqui em cima, pessoal. Olha só o tobogão, pai. Cuidado, que é bem alto, hein? Lá vou eu, hein? Vai. Corajoso, hein, pai? João! 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 É corajoso, né? Vai, João! Vai, João! Olha o pessoal lá embaixo. O pessoal tá lá embaixo. Eu acho que ele vai descer, gente. Eu acho que ele vai, eu acho que ele vai. Eu acho que ele vai desistir, hein? Vai, ele. Oi, João! Tá vindo? Tá vindo? Olha aí. Enroscou. Enroscou. Como é que você consegue, pai? Aê, João! Parece que meu pai não teve coragem suficiente. Ele foi nesse menorzinho. Faltou até um pouco de velocidade, né, pai? Fazer assim com as duas mãos, entendeu? E eu fiquei com a mão só. Eu acho que esse é pra criança, na verdade. A criança é mais leve, ela desce, né? Mas dá pra descer naquele ali, ó. Todo mundo ao mesmo tempo, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos. Vamos ver quem chega primeiro. No já. Olha, ela já tá roubando, olha. Ela tá bem na pontinha. Ei, você tá parecendo a Shirley. Todo mundo no mesmo lugar. No já. No já, a gente desce, hein? E um, e dois, e três. E um, e dois, e dois, e dois, e dois, e dois, e dois. Pois é, pois é, pois é, pois é, pois é. Jovê, pois é, pois é, pois é. Jovê, pois é, pois é, pois é, pois é. Pouquinho, poquinho. Ganhou. Ganhei por muito, ainda bem saiu o sapato. Ué, garoto. Você apostou em mim, né, Gabi? Eu apostei. Uh, apostei em você, Ken? Eu apostei em você. Agora eu vou no mais perigoso do Parque. Sério? Oxi, vamos lá, morreu. Eu desejo em Parque. Vamos lá, morajosa, Renan. Vê, está comigo, gente. Ela não tinha falado mais perigoso, mais radical? Me deseja em sorte. Viu? O que que foi, gente? Foi perigoso, porque desce rápido. Foi perigoso pra você, porque até nesse pequenininho pode ser raro. Agora a gente tá aqui na prainha. É uma praia artificial. Olha que legal. O tamanho é muito grande. Tem até o Rafa ali, ó. Olha, digam mais, viu, Gabi? Essa água está quentinha, sabia? Isso é bom, isso é bom. Vamos aproveitar. Vamos, gente. Vamos, galera. Vamos, porque é só nosso. Só nosso, só nosso. Isso, nada. Hora de nadar. Nada, Johnny, nada. Nada. Tem que afundar mais. Nada. Johnny, nada? Nada, nada, não. Nada, nada. Tô falando pra não fazer nada. Eu não tinha entendido. Foi bem claro, eu falei nada. Acho que foi falta de comunicação. Olha lá, ójo. Olha só, gente. Parece que tá sofogando sozinho. Bem ensinado do meu pai, eu acho que eu tive uma ideia. Tia, fique aí, pessoal. Pode, pode se divertir. Você viu o meu pai nadando, né? Uhum. Fazer mais bonitinha, né? Não. Eu acho que a gente pode pedir pro Salva Vidas salvar o meu pai. Tá, porque afinal de contas parece que ele tá precisando de ajuda. Não parece? Parece. Vamos, vamos. Vamos, sem avisar. Wandas, o nosso Salva Vidas particular, a gente teve uma ideia. Pode falar. É uma super ideia. Tá vendo ali, ó, o pai do Gabriel, aquele que tá boiando lá atrás? Tô vendo. Então, a gente quer que você salve ele. Parece que ele está em perigo, não parece? Às vezes, às vezes. É, às vezes parece. Eu acho que estamos precisando dos seus serviços nesse momento para ajudar o meu querido pai. Nós queremos ver como você atua, Wandas, nesse momento. Vou ajudar ele. Perfeito. Obrigado. Fiquem à vontade. Faça o seu serviço. Meu Deus. Ele é brinco, gente. Olha que coisa. Gente, que da hora. Meu pai não tem ideia do que vai acontecer. Olha, olha. Olha lá. Olha o meu pai tranquilão, tipo, ah, de boa, né? Não acontecendo nada. Tô dançando com o cachorrinho dele. Olha lá. Gente. Ele, ó, do nada vai pegar ele. Meu pai não tá entendendo nada. Ele tá falando tchau. É tchau ou ele tá fazendo assim? Eu não sei, não entendi. Eu não sei o que tá acontecendo. Vamos lá perguntar, Gabi. Tá tudo bem, pai? O que aconteceu? Não. Tá precisando de ajuda. A gente se equivocou, João. A gente tinha certeza que ele tava assim, desculpa, foi um erro. Ah, eu tava nadando, fazendo o meu cachorrinho. Wandas, parabéns. Você arrasou, viu? Que belo serviço, viu? Eu fico bem aqui, cheguei pra salvar o João. Não, eu não preciso. Não, eu não preciso. Caraca, eu sou muito louco. Bem, pessoal, pra encerrar esse vídeo, a gente vai fazer uma cena super cinematográfica. E a gente quer agradecer o Termas da Mata por ter aberto o parque aqui pra gente. Foi muito legal mesmo. E o Instagram deles está aparecendo aí na tela, hein? Obrigada, família Gachi, por assistir mais esse vídeo. E a gente se vê no próximo. Tchau! Tchau! Tchau, família! Estou pedindo ajuda? Eu não sei. Quer que eu chamo? Andas? Melhor, Andas! Tchau! 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 Tchau!